Muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a Ondoeste Multiplataforma, onde com você aqui é bem melhor. Eu sou a Marisol e está no ar a partir de agora o programa Mulheres, aquele programa todo sábado de manhã que eu encontro mulheres maravilhosas para falarmos sobre algum assunto específico. E hoje eu tenho a honra de receber novamente a pessoa que estreou esse programa junto comigo, a Maria Zilma, ela é presidente da Associação Mulheres de Peito daqui de Piuí. Muito bom dia para você, seja bem-vinda, Maria Zilma, mais uma vez. Obrigada, Marisol. Bom dia, ouvintes da Ondoeste, bom dia, ouvintes deste programa maravilhoso que é Mulheres. Maria Zilma, hoje nós estamos aqui juntas para conversar sobre um assunto muito importante, né? Que dia é hoje? Conta para o pessoal. 4 de fevereiro é o dia mundial do câncer, né? E é comemorado pela UICC, que é a União Internacional de Combate ao Câncer. E nós somos filiadas à FEMAMA, que é uma federação brasileira de instituições filantrópicas de saúde da mama. E a representante, a presidente, doutora Mayra Kalef, da FEMAMA, faz parte dessa instituição, da UICC, né? Então, ela traz essa campanha para o Brasil. Então, anualmente, a gente participa dessa campanha, que é uma campanha mundial, né? E o câncer já tem dados estatísticos que até 2040 vai ser a maior causa de mortes. Então, a gente... é hora de agir. É verdade. E hoje é um dia para a gente refletir, para a gente pensar o que pode ser feito, né? E estamos aí para chamar a atenção do pessoal para isso. Tá certo. Maria Zilda, a gente sabe que muitas pessoas... A gente tem um pouco de problema de falar sobre coisas que, às vezes, deixam a gente com medo, que a gente não conhece, né? Que causa um pouco de ansiedade na gente. E eu queria saber, assim, qual a importância da gente falar sobre o câncer abertamente? Marisol, antigamente não se falava nem na palavra câncer. Falava aquela doença. A minha mãe passou por isso, minha tia também. E era exatamente assim. Nossa, eu tenho aquela doença. Não podia falar. Doença ruim, não podia falar, né? Hoje, a gente prega que quanto mais se fala, mais leve fica. E quanto mais propaga isso, você procura por diagnósticos precoces. E se tem um diagnóstico precoce, a chance de cura é muito maior. Então, assim, tudo fica mais leve, mais acessível, né? Menos desconhecido, né? Menos desconhecido. Todo mundo tem que ter acesso ao conhecimento. É verdade. E me conta uma coisa. É possível prevenir o câncer? Ó, a gente fala... Tem dados que de 30%, 50%, né? Se previne. Mas a gente fala que são fatores de riscos, né? É que diminuem as chances de ter câncer. Então, você elimina os fatores de risco. Então, a obesidade, e agora, após pandemia, virou um fator de risco terrível. Nós ficamos, afinal de contas, mais de um ano só em casa comendo, né? Exatamente. Então, a obesidade está a um risco muito grande. Então, a obesidade, o tabagismo, a alimentação, né? A má alimentação, o sedentarismo. Os agrotóxicos, eles contribuem mesmo? Tem algum estudo, alguma coisa? Tem comprovação científica. Entendi. Mas já se fala muito nisso. É, porque a gente viu, ontem ou antes de ontem, até aqui no Jornal da Onda, nós demos uma notícia de que alguém foi preso, transportando uma quantidade absurda de coisas que seriam transformadas em agrotóxicos, e mesmo assim, não era de uma fábrica boa, não era de uma boa empresa. Então, a gente vê, né? E vai muito em tomate, em tudo que a gente come, está cheio de agrotóxicos. Não é saudável. Se não é saudável... Pois é. E assim, é uma coisa que aqui no Brasil é tão aberto, tão escancarado, tão liberado. Sim. E você vê em outros lugares, tem um... Um protocolo. Um protocolo tão rígido sobre isso, né? A gente fica um pouco entristecida com essa parte, né, Maria Zilma? Me fala uma coisa. O câncer dá sinal no corpo da gente? Existe algum tipo de sintoma? Ou ele é uma doença silenciosa? Alguns sim, alguns não. Alguns sim. Por exemplo, o câncer de mama. A mama, ela te dá sinal. Ela transforma. O bico pode sair secreção. Ela pode ficar parecendo uma casca de laranja enrugadinha. O bico pode ficar invertido. Você pode, ao apalpar, você pode sentir os nódulos. Então, daí, a importância de conhecer o seu corpo. Se tocar. Sim. Né? Se tocar sempre. No caso da mama, sempre apalpá-la. É tão fácil, né, gente? O toque, gente, é se tocar, conhecer o seu corpo. A qualquer sinal, né, de anormalidade, procure o médico. É verdade, né? E tem, assim, tem algum horário? Eu tô até agora curiosa sobre isso. Porque tem, às vezes, eu acho que quando você se toca, você já começa com medo, né? Você fala, ai, tomara que eu não encontre nada por aqui. Você acha que a negação acontece também? De, às vezes, a pessoa sentir alguma coisa e falar, ah, mas acho que não é nada. Com certeza. Vou esperar uma semaninha, vou esperar 15 dias, vai que some. Com certeza. Vai que não é nada. O medo é assustador. Tanto para receber um diagnóstico e depois do diagnóstico, né, positivo, a negação é muito, acontece muito. E isso é terrível, né? É verdade. Eu não sei se você se lembra, antigamente, teve, acho que foi nos anos 90, tal, que saiu uma campanha, que eram umas camisetas com uma bolinha. E aquilo virou uma moda, era uma espiral, né? Isso. E todo mundo comprou, todo mundo abraçou. Parecia um olho grego. É, era linda, linda, e todo mundo comprou, virou moda na época, né? E depois de lá pra cá, deu uma sumida, assim, nas coisas. Você acha que hoje em dia as pessoas estão resgatando isso? Ou sempre esteve e a gente meio que esquece quando não tá passando por um problema ou outro? Eu acho que hoje na correria as pessoas estão se negligenciando. Se negligenciando. Porque quando estão chegando os diagnósticos, eles já estão chegando num estágio muito avançado. Entendeu? Então, por isso que a gente bate na tecla detecção precoce, a importância da detecção precoce. É verdade. Porque se encontrado precocemente, a chance de cura é muito maior. Até questão econômica, né? Economicamente falando, o tratamento, o custo é muito menor, né? Se ele foi encontrado em estágio, né? No comecinho. No comecinho, o tratamento é muito mais fácil, mais rápido. O custo é menor. Agora, num estágio maior, olha o custo dele. Quanto vai ser? Quanto vai gastar? O processo vai ser muito mais demorado. Então, eu acho que deveria investir mais. É hora da gente repensar, investir. Tem uma estatística que fala que a gente economizaria 110 bilhões se fosse investido 11 bilhões. Meu Deus! Em estratégias para detecção precoce nesses países em desenvolvimento. Então, olha para você ver a disparidade. É, é muito bom. Então, a desigualdade é muito grande. É verdade. Por isso que essa campanha hoje é por cuidados mais justos. Para que todos tenham acesso com igualdade, né? A um diagnóstico, a um tratamento. Que seja feita no dia que precisa ser feito, respeitando os espaços certos. Exatamente, exatamente. Porque todos somos iguais. Sim. Porém, diferentes. É verdade. Porque cada um precisa de um tratamento diferenciado, único. Cada um é um tipo de tratamento. É isso que a gente quer. Muito lindo. Maria Zilma, me fala uma coisa. A posição que a gente faz aí do autoexame, tem que colocar a mão atrás aqui assim, para se apalpar? Também, todas, né? Faz assim porque você consegue acessar a axila, né? Então, tem que vir desde aqui da axila apalpando. Desde a axila. E vem aqui, ó, viu pessoal? Vem desde aqui da axila, põe a mão em cima aqui. Isso, para facilitar, né? Para ficar também melhor, né? Põe na nuca, põe na cabeça. E vem da axila, se apalpa em volta de toda a mama. Toda a mama. No meio, também. No meio, aspirar o circular. Devagar, não precisa espremer também. Isso, até a auréola. Depois espreme o bico, para ver se sai alguma secreção. Entendi. Se sair alguma secreção, vê a cor, né? Porque às vezes, parou de amamentar agora, vai sair, né? Um leite. Então, não precisa assustar. Então, a gente agora já sabe fazer o autoexame direitinho. Exatamente. Pessoal, chegou a hora da gente escutar uma musiquinha, soltar o som para vocês. E nós voltamos já com a Maria Zilma contando muito mais. E agora a gente vai falar da Casa Rosa, dos projetos. Se você está afim de conhecer melhor como você procede. Então, fica por aí que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres. Se você chegou agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje eu estou recebendo aqui a Maria Zilma. Ela é presidente da Associação Mulheres de Peito daqui de Piuí. Associação essa que fazem várias coisas lindas, né? Tem um calendário aqui que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E tem uma agenda também maravilhosa que elas fizeram. Olha, essa agenda é minha, viu gente? O calendário também. Está à venda. Para vocês verem, está à venda. Porque a gente vai falar sobre isso agora, né Maria Zilma? Primeiro, para a gente fechar aquela parte da prevenção e tudo mais, eu gostaria de saber. A gente, muitas pessoas não têm certeza, fala-se muito sobre câncer, muitas fake news, muita coisa que é, na verdade, real. E eu gostaria de saber, esse fator do DNA da família, quando as pessoas têm casos na família, elas realmente têm chances maiores de desenvolver um câncer? E se sim, há algum exame preventivo ou ainda um exame que a gente possa saber se isso pode acontecer com a gente no futuro? Sim, tem um fator de hereditariedade, né? Que é muito comum no câncer de útero, de mama, de próstata, de ovário, são os mais comuns na hereditariedade. Mas é 10% e pode ser feito o teste genético e que, infelizmente, ainda é particular e é muito caro. Pois é. Mas a gente está lutando, tem uma ação de advoca, Cida Fimama, lutando para ser incluído no SUS. O que seria muito importante, né? Muito importante, né? E quando a gente estava falando do TOC, quando a gente suspeitar de alguma coisa, a gente vai procurar o posto de PSF, o posto de saúde. E é importante frisar que a mamografia deve ser feita após os 40 anos. Toda mulher tem que fazer, desmistifica aquela situação que dói, que é doloroso, que machuca, machuca mais e tem um diagnóstico de câncer. É verdade. Eu estou te falando isso porque, como na minha família teve casos, a última vez que eu fui no médico, eu pedi para ele me pedir uma mamografia. Eu falei, olha, se você puder e tal, eu sei que eu ainda não estou na idade, mas eu gostaria de fazer. Então, já passei por essa experiência de fazer uma mamografia e não dói nada. Nada. É um pequeno incômodo. Sim. Mas, assim, é muito pequeno de verdade. Gente, façam, se previnam. Médico, né? A gente tem que fazer um check-up, pelo menos no ginecologista. Isso. Há quanto, de quanto em quanto tempo, no Brasil? Anualmente. Anualmente, pelo menos, né? Pelo menos. Então, você que está aí, a gente sabe das dificuldades de quem não tem uma rede particular para fazer isso, né? Mas, você estava me contando que na Constituição... Na CLT tem um inciso 12, artigo 473, que pode observar lá, que a gente tem direito a três dias a cada 12 meses, né? Então, no ano, três dias, você tem direito a ausentar do trabalho para fazer exames preventivos do câncer. Então, todo mundo tem que ter esse conhecimento. Tem que ter. Os empregadores devem estimular, então, os seus funcionários a fazerem os exames... Campanhas nas empresas, né? Campanhas nas empresas, todo mundo, o poder público tem que comunicar, desenvolver essas campanhas. Porque é interessante, é melhor eles se prevenirem do que depois ter um funcionário ausente, né? Por muito mais tempo, né? Por muito mais tempo. É verdade. E ontem nós tivemos a felicidade, né? Do lançamento de uma frente parlamentar de enfrentamento do câncer. Que coisa maravilhosa. Então, assim, foi um ganho, né? Uma grande conquista, né? Uma conquista. É verdade. A gente, por um lado, a gente tá vendo muitas mortes, tá vendo uma estatística horrorosa, né? De muitos diagnósticos. Mas já tá vendo uma conquista também de algo que pode estar sendo feito por nós. É verdade. Inclusive, no calendário que você me trouxe, tem bastante dados, né? Sobre isso, olha pessoal, vou mostrar pra vocês o calendário. E aqui, ó, nesse espacinho aqui, daqui a pouquinho eu chego mais perto da câmera pra vocês verem direito. Aqui tem vários dados, viu? Sobre tudo que tá acontecendo, olha. Que lindo. Tá vendo? Aí você muda a folha, tem outros dados aqui. Fotos maravilhosas, super de bom gosto. Lindo o calendário. E está à venda, né? Isso, 10 reais e comprando vai ajudar, né, a manter a casa rosa. É verdade. E isso que eu queria falar agora, eu comecei a mexer aqui no calendário, mostrar pro pessoal. Agora, ó, foi até julho. O resto do ano vocês vão ter que comprar pra mim. Isso. Ó, pessoal, é lindo o calendário. Ateçou a curiosidade, né? Isso, ajudem, viu? E tem a agenda também, que é maravilhosa. A agenda também tá à venda? Tem poucas unidades, né? Muito linda, olha. Tem poucas lá ainda. Maravilhosa. É, e tem artesanato, né? Porque a gente faz oficinas de arte e artesanato. Isso. Inclusive para os munícipes também, não são só pras assistidas. Entendi. E me fala uma coisa, Maria Zilma. A gente sabe que manter uma associação desse tamanho, com tanta gente precisando dela, tanta gente passando por lá todos os dias, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam? Mas eu tô, assim, falando desde aquelas do dia a dia, sabe? Nossa, como a gente vai pagar a conta de luz desse mês? Como que a gente vai fechar as contas numa associação? Porque às vezes as pessoas acham que você tem uma associação, você trabalha numa associação, e são rios de dinheiro que vêm. E que é lindo, só alegria. Que é só alegria a gente ver vocês indo para os lugares, ver o Dragon Boat, ver vocês indo mesmo, assim, engajando, viajando, para falar sobre o câncer, para falar sobre o diagnóstico precoce, e a gente não imagina as dificuldades que vocês passam. Então eu gostaria que você dividisse um pouquinho para a gente, até para as pessoas também ajudarem um pouco mais, pensarem um pouco mais com carinho. Ai, que boa pergunta, Marisol, agradeço por esse espaço. Então, a gente recebe uma verba de subvenção da prefeitura, mas que não é suficiente para manter. Então o dia a dia é muito difícil, e a gente vive dia após dia. A diretoria é formada quase que 100% por pacientes, por nós, sobreviventes do câncer de mama, e somos voluntárias. Então, sobrevivente do câncer, você sabe como que é. Um dia está bem, outro dia está instável, um dia tem que ir fazer exame, outro dia tem um compromisso. Então, a casa, o dinheiro que a gente recebe, não é suficiente, né? Não é suficiente para cobrir todas as despesas. Então a gente fica lá sofrendo, o que nós vamos fazer? Temos que vender isso, nós temos que correr atrás de recursos, de parceiros. O que nós vamos fazer? E a gente sofre com isso. Então, quando todo mundo vê, porque nós não vamos ficar lá, a gente não lamenta, a gente não pede, a gente corre atrás. Então a gente trabalha, a gente faz o produto e vende o nosso trabalho. Então, quando a gente viaja, por exemplo, nós fomos no festival de Dragon Boat, que é de canoagem, porque agora a gente é atleta. Maravilhoso. Porque tem que fazer atividade física, a gente fala que tem que fazer atividade física, então a gente tem que dar exemplo, né? Tem que dar exemplo. Então a nossa atividade agora é a canoagem. E fomos participar em Brasília, do festival. Não tínhamos patrocínio. O que nós fizemos? Levamos queijo para vender. Que maravilha! Levamos! E lá vendemos queijo. Aí nós fomos no fórum da FEMAMA de combate ao câncer, em São Paulo. O que nós fizemos? Fomos e levamos queijo para vender, para pagar a passagem. E quem não quer um queijinho mineiro, né? Todo mundo quer. Exatamente! Nós só estamos as meninas do queijo. Da Serra da Canastra. Da Serra da Canastra. E aí, o que a gente faz? E a gente vai fazendo isso. E somos, sabe? Então todo mundo tem aquela imagem. Nossa, as meninas estão sempre felizes. O que elas fazem? A gente acolhe. E como que você acolhe? Você acolhe chorando? Não! Você acolhe sorrindo. Você acolhe dando colo. Mostrando que tem vida após o câncer. E a gente faz uma campanha de conscientização. Então a gente tem que estar firme. É verdade! A gente tem que buscar força onde a gente não tem. Tem dia que a gente não está legal, né? Não, não. Tem dia que você não está assim. Mas a casa não pode fechar. É verdade. É um sonho nosso. E aquela casa tem uma energia tão boa lá dentro, gente. É rosa! É rosa! Eu já fui lá várias vezes visitar vocês. Já tive a felicidade. Sempre fui muitíssimo bem recebida lá. E olha, conheci pessoas incríveis lá. Inclusive, quero mandar um beijo para a Gabi, da Milano. Da Milano! É, nós estivemos juntas aqui no final do ano. Encontrei com ela e eu conheci através da Casa Rosa. Pessoas maravilhosas. Então, olha, pessoal. É um bom trabalho. Vocês precisam ajudar. Pensem um pouquinho mais com carinho. Depois a gente vai passar tudo para eles, viu? O telefone, as redes sociais, Pix. Se alguém quiser ajudar. Tudo mais. Eu tenho aqui aquele papelzinho que você me deu. Então é o seguinte. Eu quero saber agora quais são as ações que vocês estão fazendo. Porque eu sei que essa mulherada é muito criativa. E elas vivem por aí, ó. Com as caraminholas cheias. Cheias. E fazendo um monte de ações. Então conta pra gente o que está acontecendo hoje em dia lá. A gente está com terapias integrativas. barra de axis, reiki, todas... Tem os dias lá. Depois a gente coloca no site, né? Nós temos um site, mulheresdepeito.org. Depois você vai colocar tudo lá, né? Tem o Instagram, tem o Facebook para vocês acompanharem. Mas temos terapias integrativas. Temos oficinas de arte e artesanato. Que tem bordado, que tem decupagem. E toda quarta-feira a gente tem o dia da comilança. Que a gente vende alguma coisa na porta, né? Porque tem feira. E aí a gente fica na porta da Casa Rosa. Aproveita, né? Vê o pessoal. Entendeu? A gente põe no history lá. Se é antepasso de berinjela. Se é farofinha crocante. O que que é? E a gente vende ali a nossa comidinha. Uma delícia. Inclusive, eu comi, acho que foi... Não sei se foi arroz doce ou foi canjica. Candica, canjica. Uma delícia, gente. Maravilhosa. E me fala mais uma coisa. E o Dragon Bolt, que é o nosso projeto, é o nosso sonho. Fiquei sabendo que teve medalha aí. Teve gente que ganhou no Dragon Bolt. Teve medalha. Teve medalha de ouro. Nós treinando em terra. Pois é, gente. Que loucura. Não tem problema. A gente treinando agora em terra, né? Na piscina. Cada um fazendo a sua atividade. E como a gente não teve condição de levar a equipe completa, aí a gente juntou a equipe de Fortaleza e a equipe de Natal e trouxer medalha. Ah, teve muito, ou ainda fizeram amizades, né? Isso, isso, isso. E, Maria Zilma, vocês têm algum projeto? Vocês estão pensando, talvez, em conseguir o material para o Dragon Bolt, para vocês poderem treinar em água hoje em dia? Pois é, esse mundo de água de furnas. Pois é, Capitólio tem toda uma estrutura de canoagem, né? Verdade. Os campeões treinam ali. A seleção brasileira treina aí, né? Os medalhistas olímpicos, tudo mais. Tem técnica de canoagem lá, já disposta a nos ajudar. A gente precisa desse, dessa embarcação. E que não é cara. A gente está atrás de patrocínio. Para nos ajudar, né? Aí, ó, tá vendo, pessoal? Vocês que estão aí, que tem alguém, que sabem dessa luta das meninas, você é empresário, você que pode ajudar. Pensa com carinho. Tem incentivo fiscal, né? É verdade. Ajudando a gente. É verdade. Ó, vamos para mais um rápido intervalo. Antes, lógico, música para vocês. A gente volta já com a Maria Zilma. Estamos de volta com o programa Mulheres. Eu sou a Marisol e hoje eu estou recebendo aqui a Maria Zilma, maravilhosa, presidente da Associação Mulheres de Peito aqui de Piuí. Maria Zilma, hoje a gente estava falando, né? Sobre a Casa Rosa, sobre as dificuldades que vocês enfrentam. A gente falou também sobre algumas oficinas que vocês têm lá. As ações que vocês fazem para poder manter a Casa Rosa. E hoje é um dia muito importante. Então, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal e falar também da iluminação que está acontecendo durante essa semana, né? Ah, sim. A iluminação laranja e azul, né? Que são as cores da UICC, para lembrar, para chamar a atenção. É um chamamento, né? Para as pessoas lembrar do Dia Mundial do Câncer. E é um alerta, porque assim as pessoas vão parar para refletir, né? É um chamamento. Para se cuidar. Isso, é um alerta. E aqui em Piuí as pessoas juntaram a nós o PHD Dia, que está maravilhoso. Lindo e iluminado. Está lindo e iluminado. Vale a pena dar uma circulada para ver, né? A Casa de Cultura, a Câmara Municipal, o Sinai Casa de Idosos, né? Está lindo a iluminação. Está vendo, pessoal? Você que está passando por lá, vê a beleza da iluminação e também agora já sabe por que está iluminado. E quem sabe você não marca aí o seu check-up desse ano. Aproveita que é começo de ano, muda a sua vida, muda os seus hábitos, cuide de você. Isso. Vai lá, faz uma foto de lenço, faz a hashtag por cuidados mais justos. Marca a gente, posta lá. É uma campanha, dá uma força, né? É um chamamento. É isso mesmo. E se vocês quiserem, as redes sociais é arroba casarosa. Mulheres de peito. Mulheres de peito. É verdade. Mulheres de peito. Peito piui. Isso aí. E aí a gente depois, na hora que a gente colocar no nosso site, nós colocamos toda a descrição com tudo de vocês, para você que ficou curioso e quer acompanhar. Isso. Me fala uma coisa, se alguém quiser começar a frequentar a Casa Rosa, precisa fazer... Tem alguma inscrição, alguma coisa? É só chegar lá. Não, as mulheres, as pacientes, a gente faz a ficha, o cadastro dela, para ela ser assistida. E os voluntários, a gente faz uma ficha de voluntário, se ele quiser ceder horas de trabalho, ou se quiser apenas visitar, a casa está aberta com todo o coração, com toda alegria para receber qualquer um. É verdade, tem uma lojinha maravilhosa lá também, viu gente? Exatamente, conhecer os nossos produtos, adquiri-los. Tem muita coisa legal. E conhecer a nossa história. É verdade. Vale a pena, viu? Vale a pena, pessoal. Isso. Maria Zilma, infelizmente, nós vamos ter que terminar o programa. Eu adoro, toda vez que a gente se encontra, você sabe, a gente tem papo para muito tempo. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. A gente sabe que é um horário difícil, que vocês têm um monte de coisa para fazer. Mas eu agradeço demais a sua disponibilidade, porque é um dia muito importante. E você faz esse trabalho tão bonito, é uma pessoa tão agradável e eu te agradeço muito. E queria que você deixasse um recadinho sobre o dia de hoje, porque o dia de hoje não é só para pensar em doença, em coisa ruim, né? Não, é para agir, para refletir. E eu que agradeço a sua disponibilidade em nos receber, esse carinho, sempre de portas abertas para nós. E hoje, gente, é um dia para refletir mesmo, mas para agir, né? É verdade. Eu convido a todos para fazer. E eu acho também, Marisol, que essa hashtag, por cuidados mais justos, vai muito mais além do que o 4 de fevereiro. É verdade. Por cuidados mais justos. Porque o 4 vai acabar, né? O 4 vai acabar, é só hoje, mas que a gente continue refletindo por isso, por cuidados mais justos. Muito obrigada, pessoal. Esse foi o nosso programa Mulheres desse sábado, muito importante. Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente. Muito obrigada. Aproveitem o seu final de semana. Se cuidem, se toquem. Um grande beijo e a gente se encontra semana que vem. Muito obrigada. Um grande beijo e a gente se encontra semana que vem.